Quer na moral, escute meus amigos, é sensacional Ó o corte, ó o gol E a coisa só melhora pra eles Um gol maravilhoso, merece os aplausos Pode ver um milhão de vezes que colaste o jogador de novo O goleiro deitou lá como tivesse morto, velho O goleiro deitou